E aí DJ GM, é o GM, o Beat Salve, um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada vira o meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado, tem jogo no morro Time de Itacar, os mané cabulou Que queima gordurosa, põe fogo no povo Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias, tirei do baú Da leste, uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai É comemoração, nós vai ter que estourar champanhe E lembrar no que é de um pai De soltar balão, brincar de polícia Ladrão, fogueira e rodar piano Há tempos de moleque Salve gordão, me deu fogo com MC Lipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava bela e me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou, nós teve que empurrar o carro Parceiro Cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o águima na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Deus proteja os meus quebradas Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Por nós é sem massagem Um forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço de uma ponte só tem malão Mas é preto no branco Eu sou corinthiano Não treme na base Nós é mesma fita da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei um levante menos tanto demais Descalço no campinho já bebi água da rica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Falando queira de JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Porroca num bola Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul E a Norte meu mano É nós que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O pote do Jardim Peri Logo ali No Boi Maiada é vários parceiro por lá Paco de um samba, balapelo Vila Maria Com funk no Elisa Bota a tag é pra Rosna Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Várias bebelas desferrando Outras dela disputando Pra ver que aqui vem capando em cima do navão É só malandro bom Futuras menos assim Spot de outro rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de velho Pra nova geração Se quer evoluir Menor no mosca não Independente de onde for Salve pra todas as quebradas E aí pra mim A minha eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é reindis e nas crianças Quer me contratam pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da VARCIA Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato, atrapitando, carreipando Nós não nasce o filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Nós é alerte, alô papaiá Fé em Deus e nasce criança E um forte abraço pra todas as quebradas Falou, mano É o GM, o VIT, emplacado, mais um Eu não combino com amar e nem falar de amor Acho que foi por causa que meu coração já levou Bic então acelera os galopes, marcha no zobô Siga investindo em maconha e uísque, rapariga Cê quebrou meu coração, batiu e foi embora Cê me deixou na solidão, sofrer não é da hora Por isso a revolta bate aqui numa loca Nós cega a alucinação que é azul, clina, bala, rosa e que fita Tá vendo aí, dinheiro muda o rumo As puta avança e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Bota aqui quanto destino é a norte no ex Ela se amostra pra tacar o bonde dos louco com ex Hoje sua janta vai ser nova, é no Paris cacete Depois te deixo na sua goma e rasgo seu bilhete Tá vendo aí, dinheiro muda o rumo As puta avança e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Cavalo nova, cereira, não vai de sem adrenalina Tá no sangue de sucos, maloca gosta Tá neste aoeste, não bagunça tudo Rouba o coração das gatas, chega chutando as potas Tô de mó tempão nessa vida pra aprender Que é com o tempo que se cura as feridas Hoje não merece viver do nosso lazer O invejoso não passa na minha vida Daquelas pausas no cordão que tá valendo o meu amigo Na na visé era escasso, falta de lopiça E por aí eu vou viver a minha rotina Ganhar dinheiro e gastar com essas prevedinhas Mundão tá louco Várias paradas acontecendo ao mesmo tempo Que o progresso aumenta Os perrequeiro tenta E é só pipoco Pra quem dá milho que o meu brilho não se apaga Em vez de osso eu não aguento Graço pra norte 20 minutos Da leste a oeste menos ainda Nós conta folha e fabrica rima Nós torra gelo e solta neblina Mais embaçado que o meu time Não existe a ele em cima É só eu uso e abaixo é o chão Mais do que ninguém, menos também não Bandida quer quer Faz girar cifrão Num simples efrão Nós anco montão Nós anco milhão Pique Chaves e Acapulco Perdido na Europa É os fracos pelo mundo Júria tira a faça Olha a lata dos vagabundo Demonstra inteligência Que esse é o bonde dos astuto E ela implora pra eu jogar tudo Tem internet, sabem que eu não tô duro Sou favelado e já odeio o mundo Tem menos de 30 e quer se aposentar Que é de defender ou BM Hoje dá um pião Tem a ro-ró e a vela Se tu quiser comprar pão Uma das naves Cê vai ter que me pagar um babão Aí te apresenta A mansão do falcão Nós é bandido, nós é seu futuro Fiz meu império sem ter que pular muro O que eu conquistei não foi papai mamãe que deu E ninguém vai tirar Só faz um ano que eu tô rico Vida inteira a busão Sentiu flaqueza? Nossa palavra, nós te põe no lugar Que nós é tipo motoboy, nós tá em todo lugar E se eu quiser tirar de giro Vocês vai ter que aturar Um por amor Dois por dinheiro Já me ilude com amor Hoje o foco é dinheiro Um por amor Dois por dinheiro Já me ilude com amor Hoje o foco é o bolso tá cheio DJ Boy DJ Boy Boa só brinquedora no resto Passa a visão É o dia da sua vida Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, bebê Que nós é o dia da sua vida Solta o toque Faz deboche Todo maquinado Diluíva e palma e angel O bolso rasgado Ficou no passado Caso conta forte Minhas infas não passa Pode falar lá pra parte Que não é tal pataco E pra PF O que vem na minha conta Eu mando Mas na minha mão O que brotar é só refaz Com as puta louca Do desenrolado Que me pede de frente De lado De ar É que ela sabe Que os mime é caro Que os D é foda Na cama e no asfalto Te tirar do tédio Pra mostrar que nós é o vapo Pra tu ver que nós é pique Que um montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim Vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê Que nós é os dedos da sua vida Solta o toque Faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê Que nós é os dedos da sua vida Solta o toque Faz deboche Imagina essa bandida Se tá no meu nome Te levaria pro motel E anda, te sei Deixa eu fazer de travesseiro Esse teu silicone Teu sabor é marcante Melhor que pareces Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido Com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso De solta não tem nada Baile por canas do road Toca na festa Balão pro alto As bandida Sobrando a peça É Tá tropical É clima de favela Tem vida boa Mas não presta Quer os que não presta Os que banca a bolsa Jóia o silicone dela Os menor é tralha E não cai no papo dela É os D Que bota pra correr É os D Que põe pra acelerar É os D Que com essa quebrada toda E se tenta parar o menor Nunca vai pegar É os D Que bota pra correr É os D Que põe pra acelerar É os D Que com essa quebrada toda E se tenta parar o menor Nunca vai pegar Coração vazia Não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado E é por isso que nós rompa Então Fica legalize De boa Fica mais à vontade Mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na bola Então não posta foto E nem marca meu arroba Baby seja bem-vinda Mas deixa o celular de canto É que os menor é coringa Nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho Só pra sair na polêmica É que agora ficou fácil Nelas quer ir pro BBB Quer ir pra fazer Maloqueira Tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça Sabe que me enfeitiça Quer brotar no carro Porque lá é leito Então Fica legalize De boa Fica mais à vontade Mais tarde Ela vai tirar na roupa Eu tenho tudo que cê precisa na bola Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os dedos da sua vida Solta o toque Faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os dedos da sua vida Solta o toque Faz deboche Pedido realizado Bem na sua frente O jeito que pediu uma loca Bem diferente Preto, breque de enquadro Sem blanco, sempre fechado Deixa a Zepo vem atacado Porque todas tá no pente Nós toca caminhar Tá das altas, carenada Nós deixa ela sonhar Até buscar de nave em casa Tipo cachorro louco Bipô, nós tá buscando De Tiger 900 Até crente que tá sentando É os D da sua vida É os D que patrocina Os D que tá marchando E bancando todas as vidas Se é um D que você quer Coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa Pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas Uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas Ela sentiu o clima Bebê, travo histórias Pode dar uma vivida Garante o conteúdo Pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque Faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque Faz deboche Nós cria e eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma DJ Aladdin O gênio dos beat E nessa vida muito louca Você vale o que tem E nossa vida foi sofrida Muito triste, mas porém Sempre que estive sozinho Sentia que tinha alguém Iluminando o caminho Me mostrando quem é quem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Tô na labuta Dividido entre trabalho Correre, trampos e lutas Aí eu falei Ó, Deus, por favor, me ajuda Quase desiste da luta Caminhei sozinho na chuva Fiquei no destino, mano, é muita luta Em cima do palco eu me sinto um rei Mas na santa antiga eu era um príncipe Seu martelo Minha véia, eu sempre te falei Crime me gritava, eu sempre disse Quero Lutei por tudo que acreditei Tô batendo um marreto, o juiz bate o martelo Por muitas vezes acreditei Desacreditado, piquei em Marte Lutero E piquei em Marte Lutero Nessa vida muito louca Você vale o que tem E nossa vida foi sofrida Muito triste, mas porém Sempre que estive sozinho Sentia que tinha alguém Iluminando o calor E mostrando o que é que é Nada balar, a minha fé é de joia Eu sigo sem B.O. Só conquista, olha essa vista Olha, mãe, uma goma dá melhor Eu sei que não tô só Que Deus me guia Sei que Deus me guia Só seguir firmão no coração Sempre pureza, profetiza, estrela vai brilhar Quem não quer usar volta, bonitão Só as princesas, blu e bom na mesa degustar Só chega quem corre, quem parado fica Vai comer poeira na canela e bica Papi que eu não perco um minuto do dia Vou ser bilionário nessa porra linda Só placo de dólar é o pique da firma Só poucas palavras pra te desafiar É só pouco papo, papo e qualquer pé Quem passa paro, não vou te desafiar Saiba que Deus tá no barco E eu não vou afundar A tesoura abençoada Pra quem quer acreditar Saiba que Deus tá no barco E eu não vou afundar A tesoura abençoada Pra quem quer acreditar Tô bem legal E a goma da veinha vem de primordial Vendo as minhas, só correndo feliz no meu quintal O que Deus fez na minha vida foi sobrenatural Fé no pai, só quero o que é nosso Sei que tudo eu posso Devagar vou chegar lá Sou farda, mas na madrugada eu oro De joelho eu choro Que os anjos venham me guardar Onde eu chego te ofende Nós tá mais pra frente Bonitão de frente Cascora Sou linha de frente Tô filho de crente E sabe a oração é fervorosa Deus sabe o que faz, né? Sei que tudo é fazer Rema contra a maré Com sagacidade Deus sabe o que faz, né? Sei que tudo é fazer Rema contra a maré Com sagacidade Com sagacidade GM abre o bico e deixa os menino cantar Que o sonho é de maluqueiro e faz até os playba dançar Que a minha vida hoje é outro patamar Mas foi sofrido e dá vontade de chorar Só de lembrar Que na antiga nós não tinha o que comer Antigamente só sonhava com as lá Hoje elas liga louca, doida pra me ver Meu guarda-roupa, luibiguti, ouro e prata Casa, casa, na praia E a coroinha quase virando caissara Minha gata montada Bolsa de grife, dou-te-gute, doida jantista Muitas conquistas Deus lá em cima Ele vai tá sempre pronto pra te ajudar Passei no baile Ali Elas pousou Viu que os moleque tá contando de verdade Mas é mó simplicidade E sabe fazer amor Assim não vale Vale Só nós contou É que os moleque agora tão contando o vento Tão guardando os momentos Isso que tem valor E olha de novo nós aí pra falar de superação Pra quem ficou sem chão As rimas de sustentação Nós não tinha de ir A fé me trouxe a direção O sonho de perseguir as batidas do coração Eu já errei na minha vida querendo acertar Passei por lugares que os rios fizeram eu passar E se eu passei é que eu passei Eu tô aqui na luz Só tô querendo ser feliz Porque triste eu já fui Então deixa o gelo se afogar nessa dose de blue Tipo piratas do Caribe pelo mar azul Só fatiando a negativa que tenta alcançar Radiando felicidade o melhor vai chegar E chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gote a dor Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu Por isso chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gote a dor Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu Por isso chegou Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia Eu sou moleque bom São 27 anos Doça um vinho do bom La taxe 7 e 4 deu água na boca Depois a dose de dar um perião Pra adorçar o paladão Pra adorçar o paladão Pra adorçar o paladão Dos vida louca A cada passo que eu sou merecedor A cada passo no foco comemoram no pódio Pra adorçar o paladão Pra adorçar o paladão Nasci predestinado Nasci predestinado Garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou Ralabu Vida mansa Pé na grama Muita grana Foi mó luta É pro Royal Salon No baile cheio de mulher PM, lacradão Cubonazinho do jacaré Invisou do que a minha vida Mas ele eu nem sei quem é Fatorial de um milhão na conta O tabelado foi alta e venceu Desde menor que eu sou um cara responsa E nessa vida que é invejado Eu sempre fui mais eu Inspiração pra molecada Quando eu colo na quebrada Os que desacreditam me vê falta sorrir Se não é Deus na caminhada Qual seria a minha jornada Ele que me trouxe força pra não desistir Eu vou vivendo e aprendendo Certo pelo certo E faz ideia que venta Desce meu papo reto Tô sempre atento pra inveja Que entra no meu caminhão Mas não vai me alcançar E que Deus guie o meu caminhão Eu não tô sozinho Vai chegar no mar de hoje Eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme Eu tô protegido E que Deus guie o meu caminhão Eu não tô sozinho Vai chegar no mar de hoje Eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme Eu tô protegido Nós cria e eles copia E aí quem foi que insano Taca mais uma nas pistas Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus Poxa tu na McLaren Aí professor na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só a gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponter rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de um Se é povo e um faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos Nas goteiras Só desencantei Com o zoom da rorneteira Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente Filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos Vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidata E lembra bem Quando cês queira minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente sabe lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Yeah Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo É já levando No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passam altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha parte na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em manhã Eu sempre tive Pergunta do alemão quem quer lá na quebrar Pergunta do alemão quem quer lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Eu só tira o barro que tá na sua vida Mas não a mansão pode poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o arroz Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Busca na bateira ou na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode cê estava com a dela pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples nas ideias claro que está lindo Igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga mas o tu mesmo é bater de frente De novo no programa do Luis Bach Absurdo favelado quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peça e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A rua ensina pra ser líder com ela lidei Tempos difíceis vem e vai mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra Referência pra quebra virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou confirmou Que é liderança É criada a zona leste e não perde a esperança Quando nós passou confirmou Que é liderança É criada a zona leste e não perde a esperança Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração Todo mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe Que é belo de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida e o leão Tudo de coração Quem fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca fi, outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinha do nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa, riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou o filho seu Lamborghini Urus Roncadeira Sobe a ladeira Devagar É o Wesley Tamo de Porsche Lambo Azul De Cockley Só Juju Um brinde a vida que foi sofrida Foi varacita Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas parada tenho porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas ta paga Te presente uma linda casa Foi varos natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada Tomo E nunca volta a girivar O favelado hoje ta da melhor forma De Lamborghini passa o varo se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passa o dinheiro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder enquanto eles foram Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade em quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão E lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivã Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call e fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Tinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança capital Vivi Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldade no barroquim de madeira Vendi o almoço as vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo mês não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no Remedente Protegindo e blindado pra qualquer partifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorido na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é painel da vitória Urus huracã Praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat e placar no Brasil Diretamente é Estante Love Pack Estante Love Pack DJ WM Pode acreditar Pode acreditar Sou o plano fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, jante, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pique passista e o malado Intimista ela rebola e eu vou batucar Oh Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menores embaçam Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito Esqui bota os peitos pra fora E sabe que nós embaça Tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa Eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa Minha renda vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o que? Oh Harry! Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Crianças pura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito estressa e acende o V DJ W1 nem só W1 na PM Eu DM squad Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí né Só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com slow bom Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um dos Vixe Nesse pica até o sol Olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Continuou Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califa são do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinil WN é o time pra responsa Vão começar falando dela que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco porque eu tenho cor Sou outro moço, eu cria bigode grosso É macho, macho de novo É macho, macho de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde e paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da chance Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da chance Nesse pique até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia nós em bica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve ronca mesmo e leva uma Faz o Z calcado querer me evita Sobe fumaça Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos As que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu No modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo Que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Viver na vida sem limite Cansado dias dando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem caminhos, só bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco O bote dos marreta Ela não soca fofo Fogos finaliza Foi data largada Vem sua mãe Então parte no parrevoada Vai danar por virabolo E a contabonada Sem precisar ganha Mega da viranga Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés E no couro do preto Coanda de ouro branco E os vagabundo sorridente Filmam os topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso Faz um volta fita E essa manobra Me lembrar do Kevin E foi mais de dez sereia Pro corril dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Juju Canc F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem Tá caindo do jeito Que o tempo planejou Se Bob fica louca Com os cara da leste Vou jogar MD Pra te dar mais calor E é claro que Elas preferem Quem conta Quem banca Quem ronca Quem chama elas Pra ficar Mac Aqui é 01 Marque ponto na noite E os moleque louco da leste Ó como que os maloqueiro tão Yeah Deixando que a maldade a vida leva De jet ski lupa no verão Mas até a rua na trás Eu contava boa reta Sob em fumaça Pensa menino Ruga o solteiro Tá com mais de quarenta Bandit E o tubarão Que escutava na antiga O 01 do Spotify Hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutei Vou beirar dos outros Agora a caneta monopólio Tá querendo colar vários baba uvo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os caras do problema Vai foto com ela Com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar Naquele quiosque Vou beber todas Não quero saber de nada E a e-barmen Vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco Mais dessa virada Os Guidmins Tá bagunçando pela orla Pique Marujo Tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida De um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso parque É sem espaço pra comédia Segue o ditado Então vê se toma cuidado Que camarão que dorme A onda leva Que essa sereia Jogada na areia branca Debaixo do coqueiro Com a bunda grande Na sombra Vou convidar ela Pra dar um rolê de lancha E pra provar Que vagabundo Também proporciona Salceiro Com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa O senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja Esfrega a esponja nela Feliz ano novo Quebrada Vitorioso E o tempo que me ensinou A olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lanchar no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai! Se diverte com o estado aqui Conta uma bala Cassino balada Nós que patrocina Só sempre repara Trobada com massa passando bolada Da Bruene tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropa do faz acontece Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma a crema Faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É quem tem que me agradecer Eu professoro Porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nós cria e eles copiam E aí quem foi que insano Taca mais uma nas pistas